A Volkswagen inicia a comercialização no mercado europeu do UPI GTI, versão esportiva do seu subcompacto, equipado com motor 1.0 TSI de 115 cv e 200 Nm de torque, capaz de levá-lo a 196 km por hora de velocidade máxima e acelerar de 0 a 100 em 8,8 segundos. O UPI GTI traz as mesmas dimensões e o mesmo nível de desempenho do primeiro Golf GTI, lançado em 1976, porém, o UPI GTI tem uma tecnologia mais moderna e mais conectividade. O preço sugerido é de 16.975 euros para a versão com carroceria de duas portas pintado em branco, já com alguns itens de série, entre os quais um sistema de informação e entretenimento, ar-condicionado, rodas de 17 polegadas e um sistema de iluminação ambiental exclusivo. O UPI GTI chega ao mercado europeu em quatro opções de cor, branco puro, o vermelho é esse que está sendo mostrado, uma cor metálica prata, prata escurecido e também preto perolizado. O UPI GTI é também o primeiro veículo da Volkswagen com medições de consumo segundo a nova norma WLTP, uma norma mundial para a aferição de consumo de veículos leves. Segundo tais critérios, o consumo fica entre 17,5 e 17,8 km por litro de gasolina. Segundo o critério anterior, que é o N-DEC, o critério europeu, que não está mais em uso a partir de 2018, ele ficaria com consumo em torno de 20,8 km por litro. No padrão europeu de litros para cada 100 km, o UPI GTI tem consumo variando na nova norma de 5,7 e 5,6 litros para cada 100 km, sendo que na norma anterior o consumo ficava em 4,8 litros para cada 100 km. Esteticamente, o UPI GTI traz uma série de insígnias típicas dos modelos GTI da Volkswagen, incluindo uma listra vermelha na grade do radiador, pinças de freio vermelhas também, e o interior com o revestimento dos bancos em clarkas, além de uma série de outras características que nós vamos mostrar aí. Esse UPI GTI, ele chega também com uma suspensão rebaixada em 15 mm, o que permite, segundo a Volkswagen, o mesmo nível de agilidade de um kart. Então, um carro realmente que ficou bem mais esportivo. Inclusive, ele teve uma alteração nas bitolas. As bitolas, então, cerca de 8 mm, alargadas em relação ao UPI convencional. Em termos dimensionais, o UPI GTI 2018, ele mede 3,6 m de comprimento. É interessante que ele é cerca de 8 cm mais curto do que o modelo vendido no Brasil, porque ele tem um entre-eixos, é o mesmo entre-eixos, mas ele tem um menor porta-malas, a parte traseira, o balanço traseira, um pouco menor do que o modelo vendido no Brasil. Então, ele tem 3,6 m de comprimento, a altura dele é de 1,48 m, e ele tem uma largura de 1,64 m, sem os espelhos. Isso significa que esse UPI GTI é cerca de 10,5 cm maior do que o primeiro Golf GTI. Para vocês terem uma ideia do quanto avançou, em termos dimensionais, os carros. O Golf passou de 3,5 m para 4,25 m atualmente, que é um crescimento de 75 cm. Ele, então, é 8,6 cm mais alto, aí até é factível se esperar isso, porque o UPI é um carro realmente bastante alto, e 1,3 cm mais largo. Então, realmente bem interessante. Segundo a Volkswagen, o interior do UPI GTI tem basicamente o mesmo nível de espaço interno do Golf GTI de 1976. Portanto, esse modelo é bem mais potente. O modelo anterior, o Golf GTI, ele adotava um motor 1,6 m com 110 cv e cerca de 15 kgfm de torque. Esse aí tem um motor com 200 Nm. Aliás, é exatamente pelo fato de ter esse nível de torque de 200 Nm, que no Brasil, esse motor é apontado como o motor 200 TSI, que equipa o Polo nas versões Highline e Comfortline. Então, nós estamos vendo o detalhamento externo desse UPI GTI na pintura vermelha em duas portas. Vocês podem ver que ele tem uma identificação GTI tanto na dianteira quanto na lateral, quanto na traseira. Na dianteira, ele tem um elemento vermelho, um friso vermelho, tem o emblema GTI e tem uma saída de ar fina adicional, importante para a refrigeração do motor turbo. O aerofólio traseiro é de maiores dimensões em relação ao UPI convencional e ele tem um difusor traseiro em preto, a saída de escape é específica e os retrovisores vêm pintados também em preto. Essas rodas de 17 polegadas têm o nome Brands Hat, que é alusivo ao circuito inglês de Fórmula 1. Você tem emblemas GTI colocados tanto na parte traseira quanto nos paralamas dianteiros. Então, todas essas insígnias, eles transmitem a informação de que se trata de um UPI diferenciado, de alta potência, o UPI mais potente que tem. Vocês podem ver que também na soleira das portas você tem um elemento identificador do GTI. Pode ver também que na tampa do porta-malas, a parte inferior, nós temos um friso vermelho que em outros UPI vendidos na Europa, esse friso é cromado. Aí, no caso do UPI GTI, você tem o friso vermelho também alusivo a essas versões. Finalmente, você tem uma lista que interliga as duas caixas de roda, que é uma lista também que faz referência aos primeiros Golf GTI. Aí vocês podem ver que você também tem uma abertura adicional mais fina na parte inferior, na parte dianteira, identificando o UPI GTI. Então, diferenciando ele dos outros modelos convencionais. Então, bem interessante. Importante considerar que na Europa, todos os UPI, eles contam com a tampa traseira preta. Então, aqui você não teria esse tipo de identificação. Agora, chegando ao interior, o UPI GTI traz o clássico revestimento Clark, que é com listras brancas e vermelhas sobre um fundo cinza. Ele traz esse ar-condicionado com comando digital de série. O volante é típico do Golf GTI com comandos multifuncionais. E ele traz também um sistema de informação e entretenimento exclusivo desse modelo. Vocês podem ver que o pad central, ele também tem uma tonalidade de pixels vermelhos sobre pretos. Então, harmonizando com os demais aspectos da decoração interior do UPI GTI. Então, o visual interno é bem interessante. Ele tem essa dockstation aí, que faz a interligação do seu smartphone com o sistema de informação e entretenimento do carro. Mas isso aí é um item opcional. O câmbio é de seis marchas. E você pode ver que a manopla de câmbio, ou um câmbio manual, também é exclusiva do UPI GTI. O volante tem o emblema GTI, tem costuras em vermelho. Ele é revestido em couro oriundo do Golf GTI e do Polo GTI. Agora está presente também no UPI GTI. Então, o UPI GTI, ele está disponível tanto nessa versão de duas portas no mercado europeu, em branco puro, quanto nas versões de quatro portas como opcional. Ele traz ainda outros itens opcionais como o teto solar panorâmico, ele traz um sistema opcional que se chamava Drive Pack Plus, que inclui monitoramento frontal com frenagem autônoma de emergência, farol alto com controle automático de faixa e função câmbio livre ROM, piloto automático e um sistema de rear camera view, quer dizer, uma câmera de ré. Então, são todos esses recursos que estão disponíveis aí para o Volkswagen UPI GTI, que está sendo vendido única e exclusivamente no mercado europeu. que está sendo vendido, junto com as tako a travelção. Nota nenhuma tempura tem muita Gomorra. Maura que está sendo vendido e porta-se o chin está no descone ensures condicionando seus amigos e��도록. Vamos, gente, Vamos underwater! Vamos gravar! Vamos! amazonas obras e